Veredores, vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. Boa tarde. Sobre a EDP Bandeirantes, mas estamos acompanhando, a população tiver dúvidas, pode nos procurar. Estamos à disposição para poder informá-lo e auxiliá-lo, ok? Então fica aí o nosso espaço para você, Muniz, precisando, estaremos aqui para poder atendê-lo, ok? Pode ir para o próximo. Tivemos uma reunião semana passada, quero agradecer também a presença do vereador Edgar Sazak, que esteve conosco lá. Conversamos bastante na Viela Chucuru, a Viela onde entrou no programa da Cidade Legal. Foi uma conversa bem bacana. Eu fui lá dar boa notícia para ele que o pessoal da Cidade Legal iria até lá para poder regularizar aquela Viela. E como foi falado, o vídeo de garante passei, mas o pessoal da Cidade Legal já esteve lá, fez algumas medições e retirou alguns documentos de alguns moradores. Falta agora os acompanhamentos, mas já foram, no primeiro dia, já foram assistidos pela Cidade Legal. Então, quero agradecer o pessoal da Viela Chucuru, que teve a compreensão e a espera, porque nós estamos nessa luta aí há mais de quatro anos. Então, agora chegou o momento deles, onde eles terão sim também a sua regularização, terão o seu terreno regularizado. Quero agradecer em especial o Alex, presidente da Prolar, que tem se empenhado muito nas regularizações de nossa cidade. Ele entendeu muito bem o problema que estava assistindo naquela Viela e, graças a Deus, conseguimos colocá-la no plano e foram atendidos. Dizer que a Prolar tem feito um trabalho muito bonito e estamos regularizando vários bairros. Então, quero deixar o meu grande abraço ao Alex e toda a sua equipe da Prolar. Muito obrigado. Pode ir para a próxima. Aí é no Jardim Jacinto, é na Rua Café Filho. Aí é a nossa rua que foi aberta agora. Ela é nova, só que o pessoal está vindo em alta velocidade, dificultando, assim, para os moradores. Para quem sabe, o Jardim Jacinto é um bairro bem antigo e agora, com as demandas de carro muito grandes ali, fica muito perigoso. Então, nós solicitamos a mobilidade urbana que faça o mais rápido possível uma lombada na Rua Café Filho, onde foi feita a nova rua. Ok? Pode ir para a próxima? Aí, na Avenida Maria Facundo de Gomes também, estamos solicitando a operação tapa-buraco, bem de fronte à venda de automóveis ali. Então, ali está perigoso. Então, nós estamos solicitando ao pessoal do tapa-buraco que possa nos auxiliar fazendo aquela manutenção. Pode ir para a próxima? Isso aí é lá no Rio Comprido, na Rua Antiga São Paulo, hoje, Rua Distrito Federal. Estamos solicitando que seja realizado, seja feita a calçada nos dois lados da rua. Por quê? Porque a rua antigamente era de terra, então, agora foi asfaltado. O município fica preocupado e ele não tem por onde andar. Então, nós estamos solicitando que seja feita a calçada dos dois lados da rua, Distrito Federal, no bairro do Rio Comprido. Ok? Pode ir para a próxima? Quero agradecer ao pessoal da equipe do tapa-buraco, na rua Gaspar Gomes da Costa, perto ali das irmãs Carmelitas. Nós solicitamos a manutenção do tapa-buraco e onde foi realizado, fica em nossos agradecimentos, a equipe do tapa-buraco. Pode ir para a próxima? Ali também, essa equipe de drenagem, bueiros, eu fiz uma solicitação na Rua São Jerônimo, no Jardim de Luzes. Ali estava muito perigoso, onde está aquele buraco, ali era alto, ali tem mais de 40 centímetros de altura. E aí, o que fizeram? Foram lá e nivelaram na rua, fizeram um ótimo trabalho. Quero agradecer ao pessoal da infraestrutura, que cuida de bueiros e guias, que fizeram um belíssimo trabalho ali. Os moradores agradeceram demais, porque estava muito perigoso. Então, mais uma vez, fica no nosso agradecimento aqui ao pessoal da infra, em nome do seu secretário, o Foad. Pode ir para o próximo? Também o pessoal de guias, bueiros, eles fizeram um trabalho gigante ali na rodoviária antiga. Isso era antiga rodoviária. Então, eles fizeram um grande trabalho, dá para vocês verem, estava tudo entupido, estava inundando as lojas ali com as chuvas que tinham. Agora, eles fizeram um bom trabalho, desobstruíram toda a rede que estava entupida ali, fizeram um trabalho juntamente com o SAI, fizeram da água e o SAI fez a do esgoto. Pode ir para a próxima foto? Aí, está vendo? Eles fizeram de um lado, o SAI já fizeram em conjunto e fizeram o outro lado também. Então, quer dizer que agora, com a chuva, esperamos que não haja mais problema na Rua Barbosa ali, ao lado da rodoviária velha. Está bom, pessoal? Mais uma vez, agradeço o pessoal da equipe da infraestrutura que tem nos ajudado muito com vários problemas em nossa cidade. Pode ir para a próxima? Quero convidar a todos, esse final de semana, nós teremos a festa do Bolinho na sexta, sábado e domingo. Terá shows todos esses dias, será um grande evento. Bolinho Caipira, que é a nossa tradição na cidade de Jacareí, está na agenda cultural aí. Você pode entrar no site da prefeitura e acompanhar todos os shows que terão lá, será ali no Parque da Cidade. Então, convido a todos, toda a população de Jacareí que participe da festa do Bolinho, será um grande evento para a nossa cidade. Apesar de que os eventos da Fundação Cultural têm agradado muito a nossa população. Então, fica o nosso carinho e nosso apoio aos eventos da Fundação Cultural. Fica o nosso convite. Pode ir para a próxima? Aí estão os dias e também os shows que terão. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso gabinete ou entrar no site da prefeitura e acompanhar por lá os dias dos eventos. Então, a abertura é sexta-feira, 19 horas, com a banda Canaviá. Então, convido a todos que participem. E no domingo, pode ir para a próxima? No domingo, o nosso tradicional décimo terceiro encontro dos Amigos do Fusca. Será mais um grande evento, tá? Mandar um abraço para o Joãozinho. Joãozinho, nosso grande amigo lá do São João. Joãozinho, que foi parte da diretoria dos Amigos do Fusca. Nosso amigo e sempre presidente de Urim, fica aí nosso apoio no evento dos Amigos do Fusca. Será lá no Parque da Cidade também, das 9 da manhã até as 14 horas. Pessoal, vai lá prestigiar. O ano passado, nós vieram para cá. O ano passado, perdão. Na última que teve, antes da pandemia, vieram mais de 130 cidades. Tivemos, em demonstração lá de Fusca, mais de 500 Fuscas. Então, fica o convite aí. Será no Parque da Cidade também, tá? Grande apoio da Fundação Cultural. Então, fica nosso convite. Um grande abraço aos meus amigos organizadores da terceira festa, Encontro dos Amigos do Fusca. Tá bom? Saremos lá, se Deus quiser. Pode voltar para mim? Aí, está o contato do meu gabinete, nosso telefone, nosso e-mail, nosso Facebook. E sempre à disposição de você, nosso gabinete sempre pronto para atendê-lo, ok? Pode voltar para mim? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você, ok? Um grande abraço, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, bom final de semana.